E aí, Fiel, prontos para mais uma decisão na vida do Corinthians? Já nesta quarta-feira vamos iniciar o primeiro de dois jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Partida nesta quarta-feira no Maracanã, às 7h30 da noite. Está tudo pronto por aqui. No histórico dessa competição, nós temos ali, né, boas lembranças. Eliminamos esse adversário já em 2009, ano do título do Corinthians, um dos títulos da Copa do Brasil. 2016 também passamos pelo Flu em um mata-mata de Copa do Brasil. A gente se apega, então, nesse retrospecto e nos bons jogos que fizemos na competição. Passamos pelo Santos, pelo Atlético Goianiense, para chegar, então, a esta semifinal. Treinamento aconteceu por aqui, antes da viagem. Todo o material completo, como você já se acostumou, no Universo SCCP e na Corinthians TV. E eu bati um papo especial com o zagueiro Gil para falar um pouco dessa partida contra o Fluminense e a carreira e os momentos dele com a camisa corintiana. Fiquei agora com um trechinho. Forte abraço. Nós sabemos da qualidade da equipe do Fluminense que nós vamos enfrentar amanhã. E a gente está preparado. Eu acho que o mais importante é que o grupo entendeu o que significa a Copa do Brasil. Acho que desde 2018, aquela final aqui que o clube não chega a uma final, é claro que com os pés no chão e com o trabalho a gente pode conseguir grandes coisas. Então, tenho certeza que vamos fazer um grande jogo amanhã e conseguir um bom resultado no Rio de Janeiro. E aí